Olá pessoal, aqui é o Lucineiro Bueno falando, estou com esse porto sol aqui, vou continuar mostrando para vocês, esse porto sol aqui no norte do Paraná, aonde aqui a gente tem muitos grãos, nós estamos aqui o Celeiro do mundo, eu vou dar uma olhada que tem as fazendas aqui e vou mostrar para vocês os rastros químicos aqui, a menina chamou a atenção no meu vídeo de manhã ali, ali é a punto fala que pode ser a terra é prana ali, que pode ser a cúpula também, o reflexo da cúpula, aqui são as fazendas que tem bastante café, tem bastante milho, e aqui são os rastros químicos aí pessoal, aqui que é mantado por, que aqui tem a LL né, a logística, que tem o trem que eles mandam aqui direto lá para Paranaguá ou direto para Santos, sai tudo daqui pessoal, onde tem esses rastros químicos que são esses fenenos aí, que a gente está envenenando nós aí, essa nova ordem mundial ao qual ali, ao qual ali a Petropaz ali, agora foi o pré-salvo sentido né, para os americanos que iria para a Rússia né, para a China, iria para o Prix, agora foi para a ONU, a gente lembrando aí que esse pessoal está ONU aí, que eu achei engraçado que o menino falou ali que a ONU é, a ONU é o ninho da serpente né, então a gente vai testar o anticristo aí pessoal, então é isso pessoal, vou deixar vocês aqui com esse pôr-do-sol, mostrar um pouco mais aqui desses rastros químicos que temos aqui no norte do Paraná, aquele ali é nuvem, aquele ali é rastro químico, lá é rastro químico, rastro químico, é aquele lá, lá na frente talvez estejam nuvens, pôr-do-sol de novo, ali na frente talvez estejam nuvens, mas lembrando que também tem aquela máquina HAARP né, eu vou colocar aí essa máquina na HAARP aí também, como os outros postagens, tem umas máquinas aqui na América do Sul tem uma que está fabricando essas temporais, essas tempestades, que tem ocorrido também, e tem no Triângulo do Dragão, tem no Triângulo das Permudas, depois eu vou colocar essa aí também pessoal, o Triângulo do Dragão fica lá no Chapão lá, é a mesma coisa no Triângulo das Permudas que fica ali na América Central. Eu queria falar também, deixa ver se eu me lembro aqui que eu tinha mais, ah eu queria falar também, interessantíssimo, eu queria falar também que teve a Cora de Pouco na Argentina caiu um meteoro, e depois foi ouvido um grande estronco, e depois a terra tremeu, é a segunda vez que acontece isso essa semana pessoal. Lá em Nova York também aconteceu semana passada, eu coloquei a postagem ali, eu coloquei num vídeo, que o pessoal viu, caiu o meteoro, houve os troncos e o chão também tremeu, ou seja, agora esses meteoros estão sendo vistos com mais frequência, agora estão gostando dos troncos e até estão tremendo no chão pessoal, com mais frequência né, é o segundo caso já registrado aí, o pessoal vai ficar alerta que teve aquele terremoto ali na Argentina, no Chile, que eu falei que essa praia tectônica que termina aqui, na América do Sul, aqui nesse piquinho aqui, a praia tectônica que termina aqui, e... olha, várias rachaturas, vários frucados, já falei pro pessoal prestar atenção nisso aí, que realmente tá rachando pessoal, e infelizmente o brasileiro aí, o Brasil, como a menina falou em outro vídeo ali, que o Brasil realmente vai ter que sofrer esse... tem que sofrer esse pacto, tem que sofrer essa mão de Deus pra ver esse reavivamento, o pessoal fala né, que nem eu coloquei ali no outro link ali, que o reino do céu, se ele tem como um compor desgovernado, pra cortar seus filhos né, entendeu pessoal? A menina fala ali né, que a gente pode ter uma geração de ninife, mas será que a gente pode se arrepender, ter os tu mais pequenos ou mais grandes pessoal? E... 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 E...